Bom, essa música é uma música que faz parte da história do groove de Belo Horizonte A galera do Black Music canta muito essa música E a gente vai fazer a versão dela Assim comigo Eu quero ver agora o seu poder A sua glória Vou levantar as mãos Vou louvar no teu nome Eu quero ver agora o seu poder A sua glória Vou levantar as mãos Vou louvar no teu nome Eu vejo agora o Senhor hoje aqui A sua mão Os céus abertos Os céus abertos O amor descer neste lugar Eu quero ver agora o seu poder A sua glória A sua glória O amor descer Vou levantar as mãos O amor descer Vou louvar no teu nome Eu quero ver agora o seu poder Eu vou louvar no teu nome Vou louvar no teu nome Eu vou cantar as mãos Eu quero ver agora o seu poder Eu vou cantar o seu poder Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A Tua mão, a Sua mão, o Seu poder sobre mim E os céus abertos, os céus abertos Hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar Eu vejo a glória A Sua mão, o Seu poder sobre mim E os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar Eu quero ver agora o Seu poder A Sua glória que não dá no meu ser Vou levantar, vou levantar as mãos e o dores e a terra Vou louvar no Seu nome porque os filhos são vocês Eu quero ver agora, eu quero ver, eu quero ver A Sua glória que não dá no meu ser Vou levantar, vou levantar as mãos e o dores e a terra Vou louvar no Seu nome Vou louvar no Seu nome Vou louvar no Seu nome porque eu sinto o Senhor e tocar Eu quero ver agora, eu quero ver agora o Seu nome Eu antes de tudo eu quero muito, muito que vocês deem uma salva de palmas pela vida do Alex Deus te abençoe, obrigada Imagina, imagina Se tudo tem acontecido Humanos que tem me ajudado, que são pessoas que eu honro Dá honra a quem tem honra Você e Didier Adelson, são pessoas que eu amo e que me apoiam no meu ministério Que tem me empurrado cada vez mais pra frente Tive a honra de participar do clipe de final de ano dois anos seguidos, né? É verdade 2010, 2011 E depois agora a Fernanda É uma honra poder estar ministrando aqui na Lagoinha contigo Deus te abençoe Deus te abençoe a todos vocês, obrigada Alex Não, mas antes de ir embora É o seguinte, televisão, vocês sabem O Iron Owl, sobe aqui, ó Televisão sobe aqui mesmo, velho Televisão o pessoal muda de canal o tempo todo Faz o seguinte, fecha só em mim Eu vou te dublar, você canta o coro dessa música sem instrumento Pra quem ligar a televisão achar que eu tô cantando Close aqui, só aqui Atenção, hein, peraí 3, 2, 1 Eu quero ver agora o seu poder A sua hora inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar no teu nome Porque sinto o Senhor me tocar Valeu, obrigado Valeu, muito bom